O Fluminense volta suas atenções agora para Comembol Libertadores. Nesta terça, tem o jogo de volta das oitavas de final diante do Argentino Júnior, às 7 da noite no Maracanã. Como o jogo de ida foi 1 a 1, o Tricolor precisa vencer por qualquer placar para avançar às quartas de final pela quinta vez. Caso ocorra um novo empate, a disputa da vaga vai para os pênaltis. O lateral esquerdo, Marcelo, desfalcará a equipe já que foi expulso na última partida. Nesta segunda, o técnico Fernando Diniz fez os últimos ajustes na equipe para o duelo importante. Acompanhe algumas imagens. Um parco, Um parco, Um parco! Descinou, já olhou, já olhou! O bula dá um passe, boa! Um garrão! Um se resistant a cada um! Uh! Ae, a Juma. Troca. Troca, viu? Boa, Matheus. 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 Sem dúvida é um jogo extremamente importante para a gente, o mais importante do ano. A gente sabe de quanto essa competição é esperada pela torcida, pelo clube em geral. E a gente está muito feliz de contar com a nossa torcida nessa decisão. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem certeza que com o apoio deles nós vamos conseguir um bom resultado e passar de fase na Libertadores. Tricolor, 2 horas antes da bola rolar, a partir das 5 da tarde tem o pré-jogo com o Boteco Tricolor esquentando a partida decisiva com muita resenha e informação. A convidada é a atriz Amanda Orestes. Na sequência, a equipe FluTV transmite em áudio todas as emoções de Fluminense e Argentinos Júniors. Até lá!